Caso não aconteça a segunda semana, mais ou menos, tu curou a madrugada e a área faturada dele. Comandante Armando Monteiro explica, a cidadãs chineses, o inicial HG no ZJ, o condição Lano, o viagem e o tempo calam, o carreta Prado, a lei, o velocidade, uma caça e a área faturada, tenta tu soque comandante. O engenheiro comandante, para a carreta, mas conduz-se cidadãs chineses na rua, cidadãs chineses na rua, Tung Husi Careta, acatba comandante Nha Careta, o de Baco Careta, Nha Odamatan, não armando a Tung Vidro, cineses na rua, a reha que for a tampa polícia. O acto suspeito na rua, tenta lá e me consegue capturar, não detém e se é a detenção município dele. Comandante penetrado em município dele, superintendente Sefi Armando Monteiro, considera, cidadão na rua, comete caso tentativa de agressão físico no contra-código Estrada, tampa conduz-se carreta ou condição Lano, onde suspeito na rua, tem que detém e acelerar a detenção município dele, ou lhe submete para o processo de investigação, a fome apresenta para o tribunal. Primeiro, nós temos que analisar a lei, o código de estrada e a condição perigosa, ou o alcohólico, que nós consideramos crime, e pior, nós temos que fazer contra a autoridade, a publicidade, mas nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, terceiro, nós violamos a lei, o código de estrada, violamos sinais, e nós temos que fazer, se tornando à lei ou ligada para o trabalho, por assim como se vem ao trabalho com a lei, essa história 받ala para a lei, e nós temos que fazer o courage, e nós temos que fazer ajuda a nós, a ela para a lei 32 a 9. Tela, ela tem muita coisa, ela tem que cuidar de 만들 madeira, aqui a nossa loco Sheffield, oiたい, com disso tributarlo, Entretanto, a carreta não tem mais suspeito se utiliza, assegura a onda e a quarta penetela e a colidela. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, Zeman.